Fala galera, aqui é o Thiago Henrique Macedo e hoje eu vou, eu vou fazer uma gameplay de Among Us e também um bônus que eu vou apresentar minhas primas, diga oi Lara, oi gente, diga oi Oi gente, eu sou minhas primas gente, então eu tô aqui no Paraná, olá Oi gente, estou aqui, então eu não sei se vai dar pra gravar o vídeo com essas duas, mas eu vou tentar gravar e eu vou encontrar a sala Porque eu estou falando assim, bom, não limpo, mas tudo bem Lara, o filhante voltou Peraí, eu vou falar pra galera que eu tô gravando o vídeo Gente, tá tudo travado Olha gente, olha o que eu vou dizer pra galera, eu estou gravando o vídeo do meu canal Pare de rir Tá Tá bom né Gente, olha Olha, a minha fica bugada, por quê? Eu não sei se meu áudio está bom Desculpe Cali, cali a boca Gente, não sou eu, tá, não sou eu É muito travado, mano, é muito travado Eu sou tripulante Quando eu terminar esse vídeo eu vou ver o vídeo Daí como ficou Está muito travado O que é isso, mano? Gente, peraí gente Ah, voltei aqui Eu estava com problemas técnicos Mas tudo bem É... Eu não estava com problemas técnicos Gente, eu estou muito louquinho Mas agora eu vou postar esse vídeo no meu canal Tá bom gente Porque eu estou rindo Porque eu estou rindo Eu estou rindo Não, vocês não ouviram o que ela falou Guarda isso no seu coração Mas agora O que é que eu te contei de engraçada? Nada Eu mando em você porque é meu canal Então não é seu canal Gente Eu estou... Tenho problemas técnicos com minha prima Brigando De canal Eu acho que eu vou terminar esse vídeo Porque a gente está muito travado Eu acho que eu vou terminar, gente E então... Estou... 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 Obrigado.